Música Ouvi Senhor a Tua palavra e temi Aviso ao Senhor a Tua palavra no meio dos anjos E o meio dos anjos a modifica na irmã partir da misericórdia Aviso ao Senhor a Tua obra Aviso ao Senhor, Aviso ao Senhor, Aviso ao Senhor Tua obra Aviso ao Senhor, Aviso ao Senhor, Aviso ao Senhor Tua obra É tempo de recomeçar, é tempo de não se calar É tempo de olhar para cima e a Deus adorar É tempo de reconstruir, é tempo de não conformar É tempo de rever o caminho e não recuar E o tempo da guerra é mais um erro Que não deixam você avançar Levanta a senha da poeira Você ajuda Voltar ao primeiro amor Esquecer o quebrado, Senhor E assumir teu papel de verdadeiro adorador Amiga, Senhor, a obra Amiga, Senhor, eu como hoje aqui Amiga, Senhor, eu como hoje aqui Amiga, Senhor, eu como hoje aqui Neste lugar, vem restaurar, vem renovar, vem libertar, vem hoje operar, porque é o povo tão amigo, ó Senhor, tua obra, neste lugar. O ativamento que vai largar os quatro cantos da terra, uma igreja que visa as trepentes e as corpidões, em Cristo Jesus, este é o ativamento. O ativamento que vai largar os quatro cantos da terra, em Cristo Jesus, este é o ativamento, em Cristo Jesus, este é o ativamento. O ativamento que vai largar os quatro cantos da terra, em Cristo Jesus, este é o ativamento, em Cristo Jesus, este é o ativamento, em Cristo Jesus, este é o ativamento. O ativamento que vai largar os quatro cantos da terra, em Cristo Jesus, este é o ativamento. O ativamento que vai largar os quatro cantos da terra, em Cristo Jesus, este é o ativamento, em Cristo Jesus, este é o ativamento, em Cristo Jesus, este é o ativamento.